Hoje aqui no município de Rolim de Moura acontecendo uma campanha de suma importância A campanha de conscientização sobre a importância da doação de medula óssea É um assunto que pouco se fala, poucas pessoas conhecem e poucas pessoas procuram também fazer essa doação Hoje essa campanha está acontecendo aqui no município de Rolim de Moura A gente vai conversar com o Lindenberg de Oliveira Que é na verdade o que está responsável, enfim, que vem trabalhando sobre esse assunto aqui no município A gente vai conversar um pouco com ele para ele explicar a importância para você que está em casa Dessa doação, na verdade Lindenberg é uma doação que é de suma importância, mas que pouco se fala E poucas pessoas conhecem a importância desse ato Sim, sim, o cadastro doador de medula óssea é algo muito fácil Qualquer pessoa entre 18 e 35 anos pode fazer o cadastro Nós estamos aqui, eu pertenço a uma associação chamada Em Vida E aqui em parceria com o Hemocentro e a Secretaria de Saúde do município Mais a APM, mais a Secretaria de Trânsito e alunos de uma faculdade Estamos incentivando as pessoas a fazerem o seu cadastro Que é apenas uma ficha com dados pessoais e a coleta de 5 ml de sangue Nesse ato você não está doando medula Mas está entrando num banco de dados que hoje conta com 5,4 milhões de pessoas como possíveis doadores E infelizmente mais de 600 pessoas na fila de transplante sem encontrar a compatibilidade Qualquer dia você pode fazer o cadastro em qualquer Hemocentro Tanto faz em Rondônia, como no Rio Grande do Sul, como no Paraná, como Santa Catarina Em qualquer lugar do país, mas infelizmente as pessoas não conhecem o sistema Quem pode fazer essa doação? O cadastro, qualquer pessoa entre 18 e 35 anos que não tem AIDS, câncer ou doença autoimune Pode fazer o cadastro em qualquer Hemocentro Então em Rondônia, em Cacoal, Rolim de Moura, Giparaná, Vilhena e em Porto Velho Ou nessas campanhas externas Hoje nós estamos aqui na praça fazendo a ficha E a pessoa vai lá no Regional de Saúde coletar os 5 ml de sangue Ah, mas eu não estou aqui, eu quero amanhã fazer no Hemocentro Sem problema, chegando lá de manhã dizendo Eu quero me cadastrar Nesse ato você não está doando medula Mas você está se transformando na esperança de alguém continuar sobrevivendo Se alguém algum dia precisar, já tem ali alguém que possa ser compatível Exatamente, a compatibilidade é difícil A primeira chance de encontrar entre irmãos é de 25% Depois entre primos e tios a chance cai para menos que 5% E no cadastro do Redome no Sistema Nacional a chance é de 1 para 100 mil Então é difícil encontrar Não é à toa que quase 30% dos receptores de medula óssea Morrem por não encontrar essa pessoa E se você doar medula você não vai ter nenhum prejuízo nem no bolso nem na saúde E vai salvar uma vida que de repente tem você como a única chance dela continuar sobrevivendo Você precisa ter essa empatia, esse amor ao próximo Doar sangue é algo fantástico Os Hemocentros estão aí sempre no vermelho A compatibilidade é algo que existe para o sangue Não é difícil de encontrar Mas a contabilidade do Hemocentro sempre está no vermelho Porque sempre falta gente, sempre falta sangue Doar sangue não afina seu sangue, não engrossa seu sangue Não vai lhe causar nenhum prejuízo Se cadastrar como doador menos ainda E doar medula óssea também não vai dar Ah vai doer, aí eu lhe pergunto O pai e a mãe que perdeu o filho há um ano, há dois anos, há três anos Será que essa dor passa? E às vezes por não ter encontrado aquele ser humano que salvasse a vida dele Então é um desconforto no momento da doação Aí furar, vai tirar 5ml Depois se você for doar você vai passar por um procedimento cirúrgico Mas sabe o que é o bom dessa dor? Ela passa E você vai salvar uma vida Para a gente é bacana abraçar uma causa dessa Hoje eu não estou precisando Mas o dia da manhã não nos pertence E eu estava conversando com ele de 100 mil pessoas É uma que a gente pode encontrar compatível Então hoje, imagina, eu precisar Teria que me mobilizar com o Linde Moura Para a gente ver se teria um doador aqui Compatível comigo Então não vamos esperar Chegar a acontecer uma situação assim Vamos fazer o nosso papel nesse momento Depois procure o banco de sangue Não vamos deixar chegar uma situação complicada Para a gente procurar o banco de sangue Ou talvez A gente faz uma campanha que a gente sempre vê na rede social Procure o banco de sangue para você doar ao positivo Que fulano de tal está precisando É só nessas horas que a gente se desperta Que a gente precisa fazer essa doação Hoje eu não preciso e ninguém da minha família precisa Mas tem alguém de outra família que está precisando